...sãs gerais, batizado de Luzia. Depois do incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu Nacional no dia 2 de setembro e acarretou na perda de 200 anos de trabalho, pisca um sinal de alerta. Como está a situação do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria? Atualmente a cidade tem 16 museus, mas nem todos estão em condições de funcionamento. A Casa de Cultura, localizada aqui em frente à Praça Saldanha Marinho, costumava abrigar instituições que promoviam oficinas de educação artística, música, canto e também teatro. Mas como vocês podem ver, ela está interditada. Essa história começou em 2014, quando um pedaço de reboco se soltou lá de cima e atingiu uma senhora que caminhava aqui pela calçada. Já em 2015, a Secretaria da Cultura fechou o estabelecimento por motivos de segurança e também pela dificuldade de se adequar ao plano de prevenção de incêndio. Mas foi só em 2016 que foram instalados esses tapumes aqui na frente, pois o prédio tem risco de desabamento. Já são quase três anos sem a Casa da Cultura aqui em Santa Maria. Precisamos melhorar a Casa de Cultura, com certeza, mas isso é um projeto a longo prazo, porque muitos milhões que precisam para revitalizar aquilo ali. Está ainda no projeto estrutural agora, que é os nossos engenheiros da prefeitura que estão fazendo. Existe um prazo para isso? Não, não tem prazo. Não tem prazo, até porque tem muitas demandas no município, nós temos poucos engenheiros, eles trabalham muito, mas nem sempre eles conseguem dar conta de todo o trabalho. Então, essa parte estrutural, como não é prioridade, nós temos prioridade que é os postos de saúde, que são escolas que precisam de projetos, então vai primeiro as prioridades. Um estudo da prefeitura em parceria com a Associação dos Amigos da Casa da Cultura, desenvolvido em 2011, previa a restauração do edifício. Mas com a mudança da legislação de prevenção de incêndio, o projeto acabou sendo adiado. O investimento inicial seria de 4 milhões, hoje já chega perto dos 10. Um outro exemplo é o Museu 13 de Maio. Com o foco de contar a história cultural do povo negro de Santa Maria, o prédio está fechado desde 2014 por problemas estruturais. No centro da cidade, mesmo com projetos de revitalização, a Gare, a Estação Ferra de Santa Maria, também tem sinais de abandono. E esse aqui é um dos 4 vagões que estão abandonados na Gare. Antigamente ele era utilizado para carregar produtos e passageiros, mas como a gente pode ver, só restam roupas espalhadas, garrafas de bebidas, muito lixo, além de um cheiro muito forte. Por outro lado, o Museu Gamadessa, vinculado ao FSM, é um dos que sobrevivem com manutenções periódicas da infraestrutura. Entretanto, o prédio que fica na rua do acampamento sofre com infiltrações e cupins. Desde 2013, está na fila para a liberação do plano de prevenção de incêndio. Eu estou sempre em contato com meus superiores lá, meus colegas, me ajudam da medida do possível, que você sabe. O nosso é federal também, as verbas foram cortadas bastante, não é novidade para ninguém. Então, a gente vai indo, a gente está preocupada, nós estamos arrumando o telhado, por exemplo, que tem que combater as infiltrações, que é importante. O que está faltando? Faltando terminar o projeto, que não está bem terminado, e precisamos de recurso, né? E a situação não está fácil, mas a gente está sempre prevenindo, está sempre atenta, porque as coisas acontecem, né? A tragédia com o Museu Nacional não deve ser esquecida, mas servir de lição para que a sociedade e o poder público prestem mais atenção às demandas e à valorização dos espaços históricos e culturais. A gente ainda percebe que o Santa Mariense ainda reluta em visitar os museus. E aí, falando de uma maneira mais ampla de todos os museus, que Santa Maria contempla 16 instituições museológicas, e é bastante interessante, porque Santa Maria tem uma peculiaridade que existe em poucas cidades do Brasil que existem várias tipologias de museu. Em Santa Maria, a gente tem museu comunitário, a gente tem ecomuseu, a gente tem museu religioso, museu militar, museu educativo, museu de arte sacra, museu de artes visuais. Então, é uma gama tão grande de possibilidades que isso não se encontra em qualquer cidade. Mas, mesmo assim, as pessoas relutam de visitar esses espaços, de ir, de se apropriar, de conhecer um pouco.